Na natureza, o processo de cortejo da calopsita macho para atrair a fêmea incluir cantar, dançar, exibir as asas e penas, além de oferecer alimentos, o macho busca chamar a atenção da fêmea, demonstrando suas melhores características para estabelecer um vínculo e iniciar o processo de reprodução. Esse comportamento é parte do instinto natural das calopsitas. No ambiente doméstico, é possível observar comportamentos semelhantes. O canto do macho de calopsita é uma forma de cortejo para conquistar a fêmea. Muitas vezes, os machos exibem seu canto, que pode incluir diferentes notas e melodias, como parte de uma exibição, para atrair a atenção da fêmea. Essa é uma maneira natural e instintiva de demonstrar vitalidade e estabelecer um vínculo durante o período de acasalamento. O comportamento varia entre aves individuais e alguns machos são mais expressivos em seus cantos do que outros. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe!